Música O veículo que fez a última viagem saiu de Humaitá na sexta-feira passada e só chegou em Manaus na última segunda-feira. A empresa era a única que ainda operava no trecho, que padece por melhorias na infraestrutura. Estas imagens, recebidas recentemente pela produção da Band Amazonas, mostram a situação atual da rodovia, que está praticamente intrafegável. Música